E depois? Você vai mandar pra falar aqui? Vai ficar uma porcaria? Vocês estão no escuro, pô? Ah, é verdade. Depois a gente quer as fotos, hein? Oi? Eu não ouço. Tem que me... Sobre a boca, sobre a boca. Mas é, ó... Agora a hora de manter... Exatamente. Que bom! Que legal! Que legal! Que legal!